Fala pessoal, hoje ó, hashtag tamo junto, chegaram aqui ontem à tarde 40 bandejas de mudas para nós, uma variedade, uma variedade de alface, crespa, lisa, mimosa, chegaram também umas beterrabas e mudas de repolho também, ontem nós plantamos beterraba e repolho, hoje vamos continuar plantando aí essas beterrabas e esse repolho, aqui estamos com mais de 200 canteiros na nossa roça aí, quem acompanha nós aí vê o dia a dia de trabalho aqui e agora com a nova equipe tá indo muito bem, que eu tô gostando, dois dias de trabalho, de muito trabalho mesmo e hoje não vai ser diferente, vai ser de muito trabalho, eu cheguei, já tirei uns pedidos ali, tem um cliente que tá chegando todo dia de manhãzinha aqui, eu tenho que chegar antes dele, mas não consigo, chega bem cedo mesmo, amanhã vamos ver se eu consigo ganhar dele, e aí agora nessa parte aqui da tarde, apesar que já recebi umas ligações aí, tem umas coisinhas para fazer, mas a ideia é plantar pelo menos essas bandejas aqui de repolho e de beterraba, tudo hoje, então acompanha aí nosso canal, valeu? E o nosso trabalho de hoje também, abraço gente! Enquanto os meninos não chegam, vou passar aqui esse corretor de solo aqui nos canteiros depois do corretor de solo, eu chego com um peixe de esterco para plantio que eu tenho aqui, depois do corretor de solo, eu chego com um peixe de esterco para plantio que eu tenho aqui, E aí, chegou o reforço! E aí 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 Trabalhos finalizados aqui na nossa roça hoje, plantamos duas mil mudas de beterraba, mais duas mil né, Porque ontem plantamos quatro mil mudas e mil mudas de repolho Vocês podem ver aí ó, tá aí tudo plantadinho A beterraba aqui no canto, o repolho ali na frente Repolho ocupa muito mais espaço que a beterraba E aí E aí E aí Nossa horta Praticamente completa Siga nossas redes sociais, arroba a agronosa e tamo junto! Tchau, tchau.